Bom dia pessoal, seja todos bem-vindos ao canal, uma ótima segunda-feira para todos, um começo de semana abençoado, cheio de benções para todo mundo. O vídeo de hoje, gente, vou estar mostrando para vocês aqui como você ter uma muda de alface bonita, bem saudável e todas bem nascidas nas bandejas, gente. Vou mostrar para vocês aqui como fazer para a sua alface que você plantar nas bandejas nascer uma por uma assim, sem nenhum falhamento e ter uma ótima raiz assim, gente. Olha que raiz bonita, bem enraizada, aí é 100% para você ter certeza que a colheita será boa. É uma ótima raiz assim, é o primeiro passo para você saber se seu plantio de alface vai dar uma boa alface. Então, gente, a gente aqui, a gente, primeiramente, vocês têm que saber qual a semente da alface que você vai usar. Tem que escolher a semente certa. Primeiramente, você tem que olhar a validade da alface, se dá a validade certa, né? A alface que a gente usa aqui, que é 100%, nasce 100%, gente, uma por uma. É alface vanda, alface crespa da variedade vanda, da sucata. É uma alface muito boa. Você pode estar plantando ela aí tanto no verão como no inverno. Ela não tem falhamento, ela nasce 100%, uma por uma, como vocês estão vendo aqui na minha bandeja. Olha como estão lindas. Ali também eu tenho salsa ali, ó. A alface da gente é assim, gente, a semente aí. São essas sementezinhas grandes aqui, ó. Muito boa pra você plantar. Cada buracoinho desse aí, das bandejas, você coloca uma semente dessa. Que não tem erro, vai nascer tudo direitinho. Depois de nascer, depois de plantada. Mas não, gente. Depois de plantada, você... Depois que você plantou tudo aí, você vai e coloca as bandejas. De preferência no chão, que é pra ela enraizar melhor. Dentro da estufa. Se você não tiver estufa, pode colocar num cantinho no chão. Não pode colocar na sombra. Tem que ser... Tem que ser no chão, mas onde pega sol, gente. Porque ela precisa do sol. Aí você coloca lá e molha. De preferência, três vezes ao dia. De manhã, meio-dia e à tardezinha. Que aí ela vai dar uma alface linda. Desse jeito aí que você está vendo. Vou nascer muito bonita aí, ó. Uma por uma. E... Você vai poder plantar ela... Sem falhamento aí, ó. Plantar. E ver que ela está indo pro... Pro escanteiro bem saudável. Sem perca nenhuma. Aí, gente. Ela também tem uma... Uma bandeja aqui de americana também. Porque é o mesmo processo. A gente usa... Alface também... A alface também... Americana. Também da mesma. Né? Mesma semente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, gente. Peço... A todos. A compartilhar meus vídeos. Compartilhar com amigos, vizinhos. Compartilha aí no Facebook, no WhatsApp de vocês. Pra estar ajudando aí o canal fortalecer. E é isso aí. Espero que vocês gostou do vídeo. Qualquer dúvida, pode estar deixando nos comentários. A gente sempre responde todo mundo com o maior prazer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.